Bom, hoje é terça-feira, é dia de sessão na Câmara de Vereadores de Três Lagos. A repórter Ana Cristina está lá acompanhando e tem as informações sobre uma indicação a respeito do setembro amarelo. Olá, Israel. Olá, você que acompanha o TVC agora. Eu vou conversar agora com a vereadora Evalda, que usou a tribuna na sessão da Câmara para falar sobre a prevenção, sobre o mês do setembro amarelo, que é um mês voltado para a conscientização sobre a prevenção contra o suicídio. Vereadora, nós estamos num mês importante, né? E a senhora usou a tribuna da Câmara para falar justamente sobre isso. Bom dia, Ana. Bom dia, população de Três Lagoas. Sim, né? É um dever, é uma responsabilidade de todos nós, como agentes públicos e fazedores de leis, né? Estamos aí para dar uma atenção especial e chamar a atenção da população para essa questão, que é uma questão muito importante neste momento, pelo afastamento, isolamento social que a pandemia nos colocou. Isso trouxe muitos distanciamentos. E as pessoas estão sofrendo, estão com dor. Mas que dor é essa? E para isso, para descobrir, o que nós precisamos? Ouvir, dar atenção. Enquanto coordenadora e professora dentro da BB Comunidade, a minha porta era aberta, principalmente para os adolescentes, principalmente para aquele que eu vi de cabecinha um pouco baixa, ou vem aqui, vamos conversar um pouco, o que está acontecendo? Então, hoje a gente percebe isso. Há essa necessidade. Eu conclamo aqui o poder público, a sociedade, mas em especial o poder público, que precisa dar mais uma atenção dentro das salas de aula. O psicólogo, ele precisa estar lá na escola, diariamente, observando políticas públicas de diagnóstico e tratamento para a depressão. Obrigada, vereadora. Eu que agradeço. Está aí a vereadora Evalda Reis, a vereadora do MDB, falando um pouquinho sobre o setembro amarelo, esse mês de conscientização contra o suicídio, lembrando que somente neste ano, em Três Lagoas, foram registrados oito casos de suicídio. É algo que realmente precisa ser revisto por parte das autoridades, e é o que a vereadora colocou, políticas públicas, principalmente aumentando o número de profissionais, de psicólogos, nas escolas e também nas unidades de saúde. Eu volto aos estúdios.